Pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã Vamos brincar de amorzinho, um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Dança com taça, tim-tim pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra, batida perfeita, dame o vagabundo Quando se entrega pra mim parece não ter fim Porém o tempo voa Tchau